Salve, salve senhoras e senhores, tudo bem? Pessoal, estamos aqui na nossa quarta temporada com o Stack Trois e com o desafio do Grupo City, utilizando aqui a tática do Rogério Senna que ele utilizou no Bahia no ano passado de 2023 Pra minha surpresa, a gente tá seis rodadas aí de terminar o campeonato E nós estamos, por enquanto, na liderança de uma forma, assim, totalmente surpreendente Não esperava que já nessa temporada aqui com o time que eu tô atualmente a gente conseguiria bater de frente aí com o Paris e o Irmã, tá? Bom, eu separei então aqui os últimos seis jogos do campeonato francês e também a gente tá nas quartas e finais da UEFA Champions League também, cara A gente conseguiu classificar aqui de forma totalmente surpreendente Vou até ver se eu pego aqui a primeira fase de grupos e vou encontrar aqui meu grupo, ó A gente passou aqui nesse grupo suado, cara Porque o Porto deu um calorzinho e o Arsenal também E, enfim, a gente conseguiu agora aí passar pras quartas de finais Uma classificação interessante de primeiro, né? Grupo aí que tinha Benfica, Dortmund, Inter Porque acompanhou a saga do que a gente perdeu pro Benfica Na última Euroleague Então, a gente conseguiu aí ter um desempenho interessante, tá? Vou escalar aqui o... vai pra... fight Vai ter que brigar aqui agora pra manter essa primeira colocação Na verdade, só vai depender da gente aqui pra ser campeão... É francês, porque a gente não pega mais o PSG A gente precisa ganhar todos os jogos aqui Vai ser pro PSG tropeçar também pra ajudar Mas só depende da gente agora Vamos lá Final aqui da... O vídeo mostra alguns números, né? Contratações que eu fiz Um desses... Um desses... Dessas contratações foi exatamente esses dois caras Já mostro pra vocês Aonde eles vieram Como tá o desempenho Caramba, mano Meu Deus A Bola Fon vai ter que dar uma descansada ali Porque não tá dando não, velho Não, meu irmão Cara, 4x3 Chato Mané Uma segurada aqui no jogo 4x3 Placar atípico Mas brigamos E, ó, o PSG tropeçou, cara A gente abriu agora seis pontos do PSG Delícia, mano O PSG perdeu em casa pro Rennes, velho Carlos Lour Pôs no PSG Bola Vamos lá Vamos pegar agora Enfrentar aí o time Que é a matriz do grupo City Vamos pegar o Manchester City Vamos pegar o Manchester City Pep Guardiola Erling Haaland Phil Foden O time completo aí O time completo aí com certeza O Manchester City Bom, esse vídeo aqui pessoal É um oferecimento JC10 Sports Eu consegui encontrar camisetas personalizadas Camisetas Retro Atuais Se você quer inscrito no canal Se você quer inscrito no canal Nos segue no Instagram Você tem um cupom de desconto Então você Aqui na descrição Você consegue entrar em contato com o Jorginho Carreira Pra estar adquirindo sua camiseta de time Tá bom Confoldem Rodrigo Bernardo Silva Renovou o contrato? Estou de olho nesse cara aqui Mano Estou bem de olho aqui nele O contrato dele está pra expirar E eles não renovaram ainda Soller Mais ou menos Rodri Cardiola Kanji Porro Haia Cara Eu vou falar uma besteira aqui Mas Eu acho que dá pra ganhar Rodei 1 a 0 Mané empatou Cara Deixa eu fazer uma parada Na moral Eu vou pra cima do Manchester City Tá bom Câmara Vira o jogo pro Troyes 2 a 1 Cabe mais um Vamos aí Troyes Aí Então pau a pau Com o City fora de casa Conseguimos a vitória Ainda David Raya Foi o melhor em campo Cara Surpreendente Esperava Bom Vamos pegar aqui o Toulouse Jogo 34 aqui da Campeonato francês O time está embalado Velho Está me surpreendendo Vamos pegar o Toulouse Em casa Vem na defensiva Vem na normal Eu vou começar na normal Aqui também Valdanze Caramba 2 a 0 Espirrei 3 a 0 Sai de mané Versa 3 a 0 Rapaz Rapaziada Estamos caminhando aqui Essa temporada aqui Eu estou ferrado E eu vim pra cima do mercado Estou na negativa Próxima temporada Os jogadores que eu estou contratando Estão vindo todos sem contrato Eu vou ter que negociar jogador Cara Porque Investi Paguei aí os Jogadores que eu potei 50 jogos A mais Pra poder Ser campeão Cara Gastamos 86 milhões de euros Vamos ver se eu já consegui vender Esse rapaz aqui Bom Vamos lá Troyes e Lily Galera Eu acho que é o jogo do título Aqui Vou ser campeão Jonathan David 1 a 0 Melhor em campo Vamos ao lado Aqui Que chato Do Lily Sempre deu trabalho Ságio Manel A1 Ságio Manel Fim de carreira aqui Ajudando a gente Ainda nesse final De Parabéns O curso Valdanze Vai entrar bem Aí Última Apou o Câmara 2 a 1 De virada No Lily Rapaziada Estão deixando a gente sonhar PSG passou da final Da French Cup Agora a gente pega aí O Monster City Daqui 7 dias Tá fazendo um caixa aí PSG campeão da Copa da França Cara Deixa eu ver como é que tá Essa competição PSG PSG Bom pessoal Lembrando também Que a gente Tá jogando Esse save Com algumas regras Pra dificultar o save Uma delas Que a mais relevante Seria Focar em contratações Do grupo City E jogadores Que não atuam Nos times Eu posso fazer Só 4 contratações Por ano Então isso me limita Totalmente Cara Porque Vamos supor Que o principal time Praticamente É o Monster City É o time Que tem mais jogadores Desqualificados Tem mais jogadores Bons a nível mundial E eles não querem Vim pro Toys É o primeiro As estrelas ali Dificilmente Elas aceitariam Vim pra Aqui pro Toys Terei que melhorar Muita reputação Pra trazer um Haaland Da vida Vamos lá O jogo que vai definir Vai separar Os meninos Das crianças Tô doido pra vender Esse bané Cara Consigo O City Vem na normal Pra normal também Meu Deus Meu Deus O City Tá passando Um carro Na gente Vou pra cima Pra tentar Fazer um gol Não podemos Tomar gol No final Meu Deus Branco Vamos Bom Aí entra Segurar bola Todo mundo Aqui Cara Passamos Do Manchester City Passamos Do Manchester City Suado Na cagada Por essa Os shakes Não esperavam Vamos botar No Ferro Rogério Sene Sene Vai substituir O Pep Guardiola Logo Logo Faz proposta Pro Mané Cara Felo 24 anos Eu tenho notado Que Nessas últimas Atualizações Os times Brasileiros Os grandes Times brasileiros Têm Feito Várias Contratações Internacionais Cara Atletico de Madrid Fiz o servimento Agora Com a Agua Santa Tem até A saga Deles Aí Muito jogador De fora Da Europa Jogador bom Tipo Van de Bic E outros Que vieram Para o Brasil Tranquilamente Flamengo Mesmo Atlético Mineiro É legal Vamos lá Pessoal Eu acho Que esse jogo Vai definir Se a gente Vai ser campeão Ou não Fernandes 1x0 É 1x1 É Se a gente Ganhar A gente É campeão Ganhar Esse jogo Aqui 9 pontos Ainda Cara Surpresa A gente Conseguir Ligar Com o PSG Mas com um time Assim Que não tem Grandes Estrelas Eu tenho Só o Mané Final de carreira Que é o nome Mais conhecido Mas O resto Aqui Não tem Mais nenhum Não O Alafon Convocado Para Na fase É Quem vai perder Aqui É a seleção Da França Perder um baita De um Goleiro Bom Esse tipo De uma meta Aqui Se não me Engano De ser Campeão Da UEFA Acho que Duas Dois Títulos E até Dez Temporadas Então Acho que A gente Vai ser Acho que A gente Consegue Esse título Aí Pô Eu vou jogar Sendo Dois Jogadores Da África Caramba Só para Me atrasar Mesmo Vamos lá É o jogo Para definir Nosso título Coloque Ok Cara Vou deixar O mané Começar No banco E Cara Que lateral Esquerda Que eu Trouxe Esse Wilson Brand Vai ter Jogadores Aço De volta Aqui 4-5-1 4-1-4-1 Normal Uma tática Chata De jogar Contra Vou começar Aqui Na normal Contra Eles Também O Biro Tá aqui Do Corinthians Ele Mesmo Um joguinho Truncado Para 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 Variar Para cima Vai Vamos ser campeão Da Jave Mané Ten Night Da Sájio Mané Ainda Ouviu Disbrand Palaversa Sávio Mas Seu Perrone Mesmo Com o empate A gente Conseguiu Desbancar A forte equipe Do PSG Estava levando Aqui o campeonato A 1 2 3 4 5 6 7 8 Cara Nos últimos 13 anos Eles ganharam 11 Vezes Tava Luco A gente Conseguiu Ser mais Um time Para Desbancar Esse Cara Do PSG Agora Vamos Com tudo Para A UEFA A gente Conseguiu Um resultado Interessantíssimo Contra Manchester City Agora A gente Vai pegar A Atlético De Madrid Também Que é Um time Chato Um time Que joga Na retranca Do El Cholo Mas Estou surpreso Com o desempenho Da equipe Essa temporada Surpreendi Mesmo Não esperava O título Como fui Vice Na última Estava Estimando Que eu Ficasse Na vice De novo Mas fui Surpreendido Com o desempenho Pessoal Bom Vamos lá Então Pegar Esse time Vem Vem do El Cholo Que tática maluca é essa Bicho 3532 Sérgio Camelo Grande Sérgio Camelo Conhecido Conhecido É a cara É a cara Do El Cholo Fazer isso Cara mudaram Vamos pra normal Agora é hora De vir pra ofensiva Apou o câmera 1x0 A Sávio Ai Sávio Mano Que atacante Receba Sávio Torres 3x1 3x1 Cara Tô surpreso Aqui Tá dando trabalho A Sávio 3x1 1x1 Mano PSG Tomou 4x1 Os caras perderam Embalo Perderam Título Perderam Embalo Trois Novo recorde Provavelmente Deve ser recorde De bilheteria Já Já 6 de maio Estamos chegando Aqui no final Da temporada Esse vídeo É um oferecimento Para o nosso Parceiro Jorginho Carreira JC10 Esportes Você vai poder Adquirir Sua camiseta Personalizada Igual a essa minha Que eu tô usando Aqui do Manchester 2002 O logo Da Eidos Eu escolhi Exatamente a Eidos Porque a gente É apaixonado Aqui por esse jogo Maravilhoso Que é o Championship Manager E você Que é inscrito Do canal Vai ter um Cupom de desconto É só Você entrar Em contato Com ele Aqui O WhatsApp Dele Tá na descrição Do vídeo Tá bom Não esquece De informar Que você é inscrito Ou você não segue Manda um print Para ele Para ele saber Tá bom Se você não é inscrito Ainda Se inscreve Além de você Ter esse Cupom de desconto Para compra De camiseta Você vai poder Me acompanhar Dar essa moral Aí Ó Quase um milhão De euros E Receita Bom Traz e Bordeaux Aqui é mais Para Cara Que atacante Esse Doe Cama Mais um dele Van de boom Bom Já vou pensar Aqui Já estou pensando Aqui Em poupar Já vai botar A mão Numa grana Aí Do final Dessa Desse campeonato Francês Deixa eu ver Quem mais Aqui Bom Todo mundo Ok Vamos lá Vamos para cima Hattrick Diabou o Câmbara Para finalizar Com chave de ouro Cara Eu ainda acho Que ele brigou Pela artilharia Vamos ver Olha Por um golzinho Ele não igualou Com o Mbappé Mas pô Cara Não tem comparação Mbappé Com Abdo o Câmbara Esse belga Que eu trouxe aqui Um achado Mas beleza Show de bola Cara Estou surpreso Quatro temporadas Para conseguir Esse título Para vocês Também estou surpreso Com o desempenho Nosso No campeonato europeu Não esperava Também E Está me surpreendendo 3x1 no Atlético De Madrid Não tem nada Ganho ainda Mas A vitória Em cima do Manchester City Deu um ano a mais Para esse elenco Com certeza Cara Eu não tenho dúvidas Que na próxima temporada A gente vai conseguir Fazer um caixa Aqui Para a gente E a nossa reputação Também vai estar melhor Já com esse título Aqui do campeonato francês Já está Bem Bem melhor Assim de reputação Mas só do fato De estar aqui Na semifinal Também Subiu Nosso conhecimento Nosso reconhecimento A nível mundial Vamos lá Então Vamos pegar o Atlético de Madrid Na casa deles Diretamente da Espanha Todo mundo aqui Todo mundo ok Cara Baita lateral Também Quer dizer Que parabéns Você não vai não Vai hein Eles vêm na ofensiva Vem na normal Fora de casa A outra semifinal A outra semifinal É Bardi, Munique e Arsenal Vou botar aqui no sling Sávio 1x0 Trois Cara Que jogador sávio Despedida Despedida Já negociei com o Leverkusen É ponta Cara Eu estou sem pontas Essa tática minha Não tem ponta Então Precisei negociar ele Até para fazer mais dinheiro Eu entrei aqui No vermelho Praticamente E a gente Por enquanto Vai pegando O Bayern de Munique 1x0 Aqui Cara A gente esmagou O Atlético de Madrid Fora de casa Chegamos na tão sonhada Final da UEFA Champions League Para mim Uma surpresa Vamos avançar Para a gente Pegar o poderosíssimo Bayern de Munique Bom Chegamos aí na final Então Contra o poderosíssimo Bayern de Munique Foi de um atacante Reserva ali Machucado Por Pesteira Vamos lá Então Bayern de Munique Vem na 4-3-3 Aquela Caramba Mano Kevin De Bruyne Bart Steele Vendo a bola Ziala Vendo a bola Vamos ver Joguinho Interessante Agora vamos fazer o seguinte Mano Longe Maleta De chute De longe Van de Bume De longe Vendo a bola Câmera Vai marcar Dona Roma Caramba Dona Roma Não voou ainda Meu Deus do céu Está muito lenta Som 1 a 0 Agora um lado É Mais de Munique Está melhor em campo Abou Câmera É o nome dele Bata o jogo De longe De longe Abou Bota o Bota o Muitinho Ali Vou cair Para o normal Aqui Mané Também sabe Entrar Bank Light Bank Light É inferior Que o Mané Só que Ele entra E mete Os gols Vamos tentar O último Ataque Vindos 90 Como está Minha equipe Caramba Mano Padiaxiu Miguel Rubio Fácil Perrone Bozo Penalidades Penalidades Vamos lá Você está doido Fiquei O Baldesani Não vai bater Penalty O melhor Batedora de Penalty Cadê Que Deslambrand Não É o Cara Não está Fiquei Nesse Vai Vamos Mesmo Vai Campeão Dos Pênaltis Mano Que Cagada Meu Amigo Trois Campeão Nos Pênaltis Velho Na moral Olha o elenco Que eu fui campeão Na UEFA Champions League Que maluquice Vamos lá Conseguimos aqui Então Realizar Vários objetivos Nossos Estou surpreso Ainda Com o desempenho Nessa equipe Destaque aqui Para esse atacante Belga Abdu Câmara Trouxe do Rofenheim E Cara Assistência Também Tomaz Baldanzi Jogou Muita bola Uma baita Contratação Aí Manet De despedida Van de Boomen Cara Baita jogador Também Baita jogador Jogou Muita bola Mais uma Temporada De Double Double Perrone Veio no final Da No meio Da temporada Mas não me surpreendeu Próxima temporada Com certeza Eu vou focar Em trazer Um Volante Classe mundial Tá bom Rapaziada é isso Vamos juntos Sem nunca morre Forte abraço Tchau 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 Tchau